A Polícia Rodoviária Federal em Rondônia durante atividade de policiamento na BR-425 interceptou um carregamento de maconha, transportado por um homem de 19 anos que viajava em um ônibus intermunicipal itinerário de Guajaramirim a Porto Velho. No total, 4 kg da droga ilícita que eram transportadas na bagagem pessoal foram encontrados e encaminhados à Polícia Civil para destruição. O infrator foi conduzido e permanecerá à disposição da Justiça. Nos últimos meses, dezenas de apreensões de drogas têm sido realizadas no estado de Rondônia, principalmente nas regiões de fronteira. A droga ilícita poderia render quase R$ 10 mil ao crime organizado.